Música Filha da puta trabalha pelado, caralho Filha da puta trabalha pelado, caralho Vai 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 Mano, vai vai Meu tio, meu tio chegou a ficar maluco Esses caras são bolados, só pega a mulher de luxo Caralho, caralho, caralho Esse é um monte, esse é um monte, isso te inventa Esse é um monte, isso te inventa Aviso com oi cinquenta Aviso com oi cinquenta Filha da puta, trabalha pelado Caralho, caralho Filha da puta, trabalha pelado Caralho, caralho Vai, 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 vai